E agora eu queria falar o momento que eu achei injusto O cara que pra mim foi o maior injustiçado, mas ninguém fala Pra mim o rei sem coroa é o Levrone, sem dúvida E o Flex Wheeler de 93 Mas a maior injustiça pra mim foi o campeão da Open perder por 212 202 na época que foi o Mike Mendes Não é de 80, foi em 79 Ele foi o campeão da Open Aí foi pra confrontar no overall Que pra quem não sabe, antigamente o Mr. Olympia Explica pra galera como é que é aí, Tim Antigamente o Mr. Olympia, ele tinha a categoria 202 libras E a categoria Open No final, tinha o overall Pra ver quem é o melhor mesmo Não é igual é hoje E o Mike Mendes perdeu pra o Frank Zane Que era o 202 libras E pra mim... Foi injusto Foi injusto Muito, muito injusto Que ano que foi isso, Tim? 79 Não vai ter vídeo Não, não E é legal porque não mostra que ele foi vencedor da categoria dele aqui Fala o campeão, o Olympia de 79, o Frank Zane só E o campeão da Open foi o Mike Mendes Eu não sabia disso que tinha Cara, mas... Robin Robson já venceu a Open Mike Mendes, hein? A 212 Tinha um físico muito louco, né, cara? Meu Deus Tem uma foto assustadora dele ali em cima Que eu achei É Sobe, sobe 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 mais Essa daí, ó Ó Qual, Julião? Essa segunda foto, cara Isso aqui? Puta que pariu Olha isso Nós estamos falando década de 70, gente Meu Deus do céu, cara Olha o homem da década de 70, tá? Não é de agora Não, com a tecnologia de agora Imagina os equipamentos que ele treinava na década de 70 Nossa O mais avançado era a polia Polia era o avançado Só que ele era o concorrente do dono do Olympia, né? Gente, olha o físico desse cara, velho Arthur Jones, né? Então, mas ele também O sistema dele, que foi o Heavy Duty Também confrontava com o Vader Então, por isso que eu tô falando Arthur Jones, ele criou essa rivalidade desde essa época Que foi até o Keseviator Que parou Sim, verdade Ele não suportou a derrota em 82, 83, foi? Julião, explica a questão do Heavy Duty Diga aí, do Joy Wader Do Mike Mendes? Foi em 79 Não, mas essa do Keseviator foi em 82, 83 Ah, eu não lembro do Keseviator Bom, o Keseviator ficou em terceiro lugar em uma edição do Olympia Ele treinava no sistema do Arthur Jones Que é o cara que fez o Heavy Duty Eu sei que é assim, ó, imagina E o que tem a ver Heavy Duty com Mr. Olympia e Joy Wader e essa rivalidade? É um sistema de periodização bem diferente do que o do Joe Wader propunha O Joe Wader vendia um sistema e eles vendiam outro sistema Aí você imagina, o Joe Wader é dono do Mr. Olympia Dá a premiação pro cara que vendia o método Tem um corrente dele O antagônico ao dele, né? Exatamente Vamos dizer que o método, qual é o método que funciona? Exatamente Pra galera entender melhor Na escola, né? Então assim, pra mim, essa foi a maior injustiça do Olympia Pra galera entender um pouquinho melhor e rápido O que que compõe o sistema Wader? É o que todo mundo vê na academia hoje De B-set, super série, conjugado, drop set Série combinada, piramidal Isso é Joe Wader Treino pesado É E o half-dutch é aquele treino básico De quatro a seis repetições Duas séries de aquecimento E duas séries objetivas Basicamente isso Às vezes até full body Muito diferente, cara Muito diferente Com tempos de descanso diferentes Também trabalhava cadência E cadência Cadência A cadência vem desde essa época Então ele trabalhava cadência concêntrica, excêntrica Com velocidade Literalmente duas escolas diferentes Duas E qual era a forma que, entre aspas, eles tinham de mostrar qual era a escola certa? Correto Através dos atletas do Olympia A Fórmula 1 da musculação Caralho Aí você imagina E isso acontece até hoje Então você vai ver sempre essa disputa entre escola técnica e escola pesada Isso não existe desde hoje Existe desde a década de 70 Aliás, pra quem... Eu tava falando com o André esses dias André Doria? O André Doria O primeiro cara a fazer divulgação de cinta modeladora Sabe quem foi? Arnold Schwarzenegger, meu querido Sério? O primeiro cara a fazer isso daí Essa cinta aqui hoje é muito comum os atletas usarem? Exato Essa cinta aí vem desde essa época aí Usaram muito tempo nessa época de 70 Pararam depois E agora voltou A moda vai e a moda vem Moda vai e a moda vem Não adianta Então o sistema de treino e tudo Sempre foi assim Ninguém inventou nada Ninguém inventou nada E o pior é que o pessoal às vezes levantava e diz Ah, meu método fulano de tal Acho que é amigo Eu já vi o cara 10 anos atrás Já viu isso, né? Aí vai criando os nomes, né? Sim Método fulano de tal Método ciclano Método eutrano E sabe o que eu acho interessante do fisiculturismo? É que a galera que inventam essas Ah, a cinta não funciona Aquilo não funciona É que às vezes eles falam assim Isso é coisa do passado Aí eu olho pro passado do esporte e falo assim É, então vamos voltar pro passado? É Olha o físico do Vamos voltar porque tava dando bom Exato, vamos voltar pro passado que tava melhor Tava dando bom Opa, tava dando certo antes Mãe Mãe Obrigado.